Tema que deve dominar a pauta do Congresso Nacional nas próximas semanas, a redução de preços dos combustíveis, é vista como indispensável para conter a inflação, que já se passa de 10%. O governo aposta em uma PEC para reduzir ou até zerar os impostos sobre combustíveis. Já a oposição tem outras soluções para o problema. Confira na reportagem de Alex Mirhan, do Brasil de Fato. O preço da gasolina está nas alturas. Em alguns estados, chega a custar mais de R$ 7 o litro na bomba. O diesel também começa o ano quase 8% mais caro do que o preço praticado até o fim do ano passado. E nem uma leve redução do etanol trouxe qualquer efeito ao consumidor. Quatro propostas tramitam no Congresso com a missão de reduzir o preço dos derivados de petróleo. A mais recente é a PEC dos combustíveis, endossada pelo senador Flávio Bolsonaro e apelidada como PEC Kamikaze pela equipe econômica do próprio governo. Parlamentares do PT avaliam que a PEC deve enfrentar grande resistência, especialmente dentro do Senado, onde precisa de 47 dos 81 votos possíveis para avançar. Eles também acreditam que a proximidade das eleições, somada à queda de popularidade de Bolsonaro, pode desidratar a base governista. O projeto que veio de lá, da forma que veio de lá, é bom se dizer, ele veio na forma de provocação. É aquela história que eu falei. Governador, baixe o seu imposto. Como se fosse simples para um governador, para uma governadora, abrir mão, em alguns casos, de 20%, 25% a 30% da receita do seu estado, que é o ICMS de combustível. E aí, com isso, subsidiar diretamente, com o dinheiro da escola, do hospital, da segurança pública, subsidiar combustível fóssil, é completamente contrário a qualquer lógica progressista, ambientalista, etc. O senador Jean-Paul Prats é relator de um projeto de lei alternativo e de autoria do seu colega de partido, também senador Rogério Carvalho. O PL cria uma faixa de preços de combustíveis e um fundo de subsídios, que seriam usados para conter o impacto da variação do preço do barril do petróleo e do câmbio do dólar. A nossa proposta é, quando o petróleo ultrapassa 40 dólares o barril, é muito lucrativo. Tem que ter uma taxação desse petróleo. Essa taxação é para desestimular a exportação do petróleo cru e estimular o refino de parte dele aqui. E cria-se um fundo para poder cobrir o custo de importação do diesel e o custo de importação do gás natural, sem dar prejuízo à Petrobras, garantindo à Petrobras um lucro de aproximadamente 50% em reais. Qual é um negócio que dá 50% do lucro? Os petistas assumem que essa não é a proposta ideal, porque ainda não atende totalmente à busca pela autossuficiência na produção e no refino dos derivados de petróleo. Eles criticam a política de preço de paridade internacional, criada no governo Temer e aprofundada no governo Bolsonaro, justificada por uma suposta atratividade de investimentos que nunca se concretizou. O problema do combustível brasileiro é que ele está dolarizado. É que o governo adotou o PPA, preço de paridade internacional. Enquanto isso não mudar, tudo que o governo propor vai remendar roupa velha. Não resolve. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.